Oi, Alanos da Rê! Hoje, para a aula de português, eu vou contar um conto popular para vocês de Pedro Malazartes. Pedro Malazartes se chama Sopa de Pedras. Ele era um cara danado de esperto. Um dia, ele estava ouvindo a conversa do pessoal lá na porta da venda. Os matutos falavam de uma velha avarenta que morava num sítio, lá na beira do rio. Cada um contava uma coisa pior que a outra. A velha unha de fome. Ela não dá comida nem para os cachorros que guardam a casa dela, dizia um. Quando chega alguém para almoçar, ela conta os grãos de feijão para colocar no prato. Verdade, quem me contou foi o Chico Charreteiro, que não mente, afirmou o outro. Eita, velha pão dura, contava o terceiro. Dali não sai nada, nem bom dia. O Pedro Malazartes, ouvindo, ouvindo e matutando, daí a pouco, resolveu entrar na conversa. Querem apostar que, para mim, ela vai dar uma poção de coisas de boa vontade? Você está doido, né? Disseram todos. Aquela velha avarenta não dá nem risada. Pois, aposto que, para mim, ela vai dar, insistiu o Pedro. Quanto que vocês apostam? A turma apostou alto na certeza de ganhar. Mas o Pedro Malazarte, muito matreiro, já tinha um plano na cabeça. Ele juntou roupas, panelas, um fogãozinho, amarrou tudo numa trouxa e se mandou para a casa da velha. Era muito longe, mas ele queria ganhar a aposta, mas tinha uma preguiça. O Pedro foi chegando, chegando, foi arrancando bem ali na porteira do sítio da velha e, um tempo depois, começou a ser notado. Quando viu que a velha tinha reparado nele, armou seu fogãozinho, botou a panela, colocou em cima, colocou as pedras, encheu de água e acendeu o fogo. E ficou o dia inteiro cozinhando água, a velha lá da casa só espiando, e a panela fumegando, e o Pedro atiçando o fogo. Não demorou muito, porque a velha não se aguentou de curiosidade e veio dar uma espiada. Passou perto, olhou, assuntou e foi embora, o Pedro firme, atiçando o fogo. No dia seguinte, a panela de fogo fervendo a água, soltando fumaça. Pedro atiçando o fogo, a velha olhando de longe, lá de dentro de casa. Até que ela não mais conseguiu se aguentar de curiosidade, saiu e veio negaceando olhar de perto. E o Pedro pensou, é hoje! Catou umas pedras no chão, lavou bem e jogou dentro da panela, e ficou atiçando o fogo para ferver mais depressa. A velha não se conteve. Oi, moço, está cozinhando pedra? Ora, pois, senhora dona, respondeu Pedro, vou fazer uma sopa. Sopa de pedra? Perguntou a velha com uma careta. Essa não, seu moço, aonde já se viu fazer isso? Pois garanto que dá uma sopa para lá de boa. Demora muito para cozinhar? Perguntou a velha, ainda duvidando. Demora um bocado. E dá para comer? Claro, dona! Então eu ia perder tempo à toa? A velha olhava as pedras, olhava para Pedro, e ele atiçando o fogo e a panela fervendo. A velha, meio incrédula, meio acreditando. É gostosa essa sopa? Perguntou ela depois de um tempo. É, respondeu Malazate, mas fica mais gostosa se a gente puser um pouco de temperinho. Por isso não, disse a velha, eu vou buscar. Foi e trouxe cebola, cheiro verde e sal com alho. Tomate a senhora não tem? Perguntou Pedro. A velha foi buscar e trouxe três tomates bem madurinhos. Pedro botou tudo dentro da panela junto com as pedras e atiçou o fogo. Vai ficar bem gostosa, disse ele. Mas se a gente tivesse um couro em casa? Pois eu tenho lá em casa, disse a velha. E foi buscar couro na panela, lenha no fogão, a velha sentada espiando. Daí a pouco, ela perguntou. Não precisa pôr mais nada? Perguntou a senhora. Até que ficava mais suculenta se a gente pudesse colocar batata ou um pouquinho de macarrão. A velha já estava com vontade de tomar a sopa. E perguntou, quando fica pronta para eu provar um pouquinho? Claro, dona. E aí foi e trouxe o macarrão e as batatas. O malazarte atiçou o fogo para o macarrão cozinhar depressa. Daí a pouco, a velha já estava com água na boca. Hum, a sopa está cheirando gostosa. Será que as pedras já amoleceram? Em vez de responder, Pedro só perguntou. A senhora não tem linguiçinha no fumeiro? Ia ficar tão bom. Lá foi a velha de novo buscar a linguiça. A cozinha que cozinha, a sopa ficou pronta. Malazarte então pediu dois pratos e talheres e a velha trouxe. O Pedro encheu os pratos, deu um para ela e um para ele. Separou as pedras e jogou no mato. Ué, moço, não vai comer as pedras? Tá doido? Respondeu o malazarte. E eu lá tenho dente de ferro para comer pedra? E tratou de se mandar o mais depressa que pôde. Fui correndo para a venda, cobrar o dinheiro da aposta. Gostaram do conto popular que a Tia Re contou? Esse Pedro Malazarte é um danado, né? Adoro as histórias dele. E vocês vão responder agora para esta aula então o jogo rápido e a sessão desafio da página 73 que segue do conto que a Proleu, tá bom? Um beijo, meus lindos. Bons estudos para vocês.